Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Se bem-vindo e abençoa este povo que te ama Abenção, João de Deus João Paulo, aqui estamos A família reunida Em torno de Ti, ó Pai Reafirmando A esperança no amor que une a todos Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Se bem-vindo e abençoa este povo que te ama Abenção, João de Deus São Paulo, aqui estamos Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Nosso povo te abraça Tu vens em missão de paz Se bem-vindo e abençoa este povo que te ama Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus Abenção, João de Deus